Um problema na subestação de energia elétrica do Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, na zona leste aqui de Manaus, deixou a unidade às escuras hoje, colocando em risco a vida dos pacientes. A energia elétrica do Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo oscilou bastante ao longo da madrugada deste sábado. No pior momento, a unidade ficou nas escuras por uma hora e meia. Platão Araújo, sem energia, os consultórios, os médicos aqui todos, nos seus postos, trabalhando, sem energia, atendendo só os casos mais graves mesmo. Pela manhã, o problema se repetiu e a Suzã avaliou transferir pacientes da UTI para outras unidades. O engenheiro estava no local para tentar resolver o problema. A nossa equipe conversou com um médico que não quis se identificar, que está de plantão hoje, aqui no Platão Araújo. Segundo informações dele, a energia vai e volta várias vezes e está sem energia desde ontem. Durante o plantão dele, chegou a ficar uma hora e meia sem nada de energia. As pessoas que estão na UTI e precisam do respirador estão tendo auxílio de um respirador manual. E as consultas estão sendo atendidas com o celular, com a lanterna do celular. O pai da Suelen está na unidade semi-intensiva, mas ela não consegue ter notícias dele e a guarda aflita pela solução do problema. O pai está respirando por aparelho, então eu estou aflita, mas não tem muito o que fazer, tem que esperar. A situação da irmã da Menaide é pior. Ela está na UTI respirando com a ajuda de aparelhos. Sem ter energia, a preocupação é grande. Opa, né, que a gente não sabe quando chegar aqui ela está morta e ela está viva, né, porque lá a gente depende disso, né. Eles dependem do oxigênio para ela, né, e aí a gente se preocupa, né. A gente ficava doidinha quando chegamos aqui, que sentava ali, vinha um pouco e ia embora. Em nota, a Suzan informou que tomou conhecimento da falta de energia e adotou as providências para garantir o atendimento correto aos pacientes. Disse ainda que o gerador da unidade está funcionando e será providenciado mais geradores portáteis. Também em nota, a Eletrobras informou que foi um problema interno na subestação do hospital. Isso acarretou no rompimento dos fios na saída do alimentador. Faltando menos de um mês para o carnaval, o comércio já começa a aquecer as vendas de fantasias e adereços. A expectativa dos lojistas é um aumento de até 40% nas vendas em relação ao ano passado. Plumas, adereços, maquiagens, falta pouco para o carnaval. Por isso, o comércio já coloriu as vitrines para chamar a atenção dos consumidores. Nessa loja no centro da cidade, o movimento começou a esquentar. Então agora as pessoas vão ficar voltadas ao carnaval. Então você vai ver que já começam as bandas mais populares. Então a demanda tende a aumentar. Hoje já tende a ser um dia mais movimentado. E assim tende a crescer no decorrer da semana. Até o final do mês, esse crescimento deve aumentar em cerca de 50% a 60% em relação ao movimento atual. A Carol diz que não gosta de comprar a fantasia pronta. Ela veio ao centro da cidade para pesquisar os materiais e criar a própria fantasia. Se comprar a fantasia feita, vai ter muita gente com a fantasia igual, entendeu? Então vai, pega ideia na internet e aí vem aqui e monta. Até porque está muito mais barato também fazer as coisas aqui. E o Neon vai comprar um pouquinho também, que está na moda? Uma fantasia vai ser de Neon, com certeza. Vai ser laranja, inclusive. E eu já tenho a roupa, então só falta comprar os adereços, tipo maquiagem, brilho, essas coisas. Os lojistas acreditam que nesse período agora as vendas devam aumentar de 30% a 40%, comparado com o mesmo período do ano passado. Isso porque as pessoas vão ter mais tempo para pesquisar e comprar, já que o carnaval esse ano é no mês de março. Essa comerciante aposta na confecção de fantasias infantis. Super-heróis, princesas, tem de tudo por aqui para agradar os pequenos durante o período de folia. Começou a esquentar as vendas, as pessoas estão procurando, fazendo muita pesquisa de preço. Então, assim, como o mercado está super competitivo, nós já estamos nos antecipando com algumas novidades. Tem uma tendência, assim, das sereias, então temos as sereias e as bonequinhas da moda, né, que são as LOL. Então nós estamos fazendo uns conjuntinhos, umas coisas super bacanas, leve para usar no carnaval. O carnaval esse ano vai ser nos dias 5 e 6 de março. E para os foliões, não basta apenas a fantasia perfeita. É importante cair na folia, sempre com responsabilidade, hein? Uma família unida pelo taekwondo. Você vai conhecer a história da família Santos, que por amor ao esporte, dá aulas gratuitas para jovens da periferia de Manaus há 14 anos. Já são 20 anos de taekwondo na família dos Santos. Tudo começou com o vigilante Geraldo, hoje mestre faixa preta quinto dan. Eu vim, assim, do interior, mas eu sempre fui dedicado ao esporte, né? E quando eu cheguei em Manaus, foi quando eu pude ter, assim, a oportunidade de conhecer outros esportes como de luta. Junto com o Geraldo, o filho mais velho também começou a treinar. Logo veio a filha, o outro filho e, por fim, dona Abelaí, a matriarca da família. Eu via que eles gostavam muito do esporte, aí eu, para agradar eles, eu comecei a treinar também. A academia foi montada na casa da família mesmo, bem no centro do bairro Nova Floresta, na zona leste de Manaus. Nesses 14 anos de Associação Juruá de Taekwondo, muitos jovens saíram das drogas. Atualmente, são 50 alunos. Apenas dois pagam mensalidade. Os demais treinam de graça. Quando a gente tem alguma coisa para comprar ou para pagar, a gente chama os pais, chama os alunos, faz uma cooperação e, assim, a gente consegue ir levando. Agora, quatro atletas se preparam para lutar a Copa América da Modalidade em São Paulo no próximo dia 14. O Silas é um deles e, mesmo tendo trazido tantos títulos para o Estado, vai viajar sem nenhum patrocínio. Aqui no Amazonas, poucos apoiam. O único que apoia ainda o mestre Valmar, algum vereador ainda apoia também. Todos esses troféus foram conquistados por alunos da academia. Aqui já foram formados muitos faixas pretas, atletas de pontas do Estado. Mas tudo graças ao esforço desse mestre. Porque se depender do poder público, essa academia aqui já teria fechado há muito tempo. Mas se depender do amor dessa família pelo esporte, tão cedo esse projeto não acaba. Aos poucos, a terceira geração dos dos Santos é inserida na grande escola do Espírito, que é o significado da palavra taekwondo em coreano. Ótimo fim de semana e até segunda. Música Música Legenda Adriana Zanotto